Aperta o play! Então, tá gravando? Deixa eu aguentar aqui meus cabelos. Ah, já vou falar! Só falta o texto, mais do resto do vídeo. Tô pronta! Vou te botar no make-up que eu tô nervoso. Que bom! Deu um branco agora. A primeira tava melhor. Mãe falou que eu nasci pra ser global. Ela vai ficar chateada comigo. Vai me matar! Corta aí, corta aí! Com minha mãe eu me pareço muito com um jeito de falar. E com meu pai eu só acalmaria a tranquilidade dele. Eu acho que eu tenho um jeito meio desorganizado de ser. Eu tenho uma organização, às vezes, muito própria. Mas, assim, com a casa, com as coisas da vida. Eu sou meio desleixado mesmo, bagunçado. Eu acho que meu pai é mais ou menos assim. Com minha mãe eu acho que eu tenho um jeito meio agregador de ser assim. De juntar as pessoas. De sempre ter as pessoas próximas e perto, né? Fisicamente eu me pareço muito com meu pai. Mas a minha personalidade é exatamente igual da minha mãe. Com meu pai eu pareço muito na questão da garra. Se meu pai tem um sonho, ele não desiste até que ele consiga. Meu pai sempre busca o melhor do que ele faz e eu sou da mesma forma. Tipo, sou curiosa, vou sempre perguntando o que é que tem ali, o que é que tá acontecendo. Eu preciso sempre conhecer pra poder ver o que eu posso fazer pra melhorar aquilo ali. A gente nunca se aceitou fazendo uma coisa diferente do certo. Então a ética, a coisa correta, isso eu tenho deles. Eu e minha mãe, nós somos bastante ansiosos. Por ter essa ansiedade, a gente acaba exigindo muito mais das pessoas ou das coisas. E a gente se parece muito nisso. Eu me pareço muito com a minha mãe. Somos duas mocinhas discretas, agregadoras. Nós gostamos muito de música e ao mesmo tempo somos muito ciumitas. Eu não sei cozinhar. Definitivamente isso não é um talento nem meu nem dela. Além de parecer fisicamente com a minha mãe, a gente fala muito. Minha mãe é muito organizada. Eu no começo não era muito não, mas agora eu comecei a entrar no ritmo dela. A questão da superação. Nós definitivamente somos guerreiros. Quando eu penso em tudo que eu consegui superar na minha vida, em todos os desafios que eu consegui vencer, definitivamente minha mãe é minha maior motivação. Na coragem. Ela é uma pessoa muito corajosa, destemida. Ela avança, ela faz até chegar ao resultado. A maneira de se preocupar com as outras pessoas e a todo momento tentando ajudar as pessoas que estão em volta. E eu puxei ela nesse sentido. Eu me pareço muito com os meus pais em relação à determinação, a ser uma pessoa muito focada nos objetivos, a correr atrás dos meus sonhos, né? Fisicamente minha irmã parece muito com o meu pai, né? Começar pelos olhos. Ela tem os olhos igualzinhos do meu pai. É assim. Com minha mãe nem parece tanto, né? Eu nem dou de cozinhar assim. Quem herdou foi eu, na verdade. Pareço muito com minha mãe em relação a ser uma pessoa guerreira, né? Uma pessoa que pensa em positivo, que tudo vai dar certo. Minha mãe é extrovertida. Minha mãe gosta de conversar. Minha mãe é dinâmica. Pô, minha mãe é desinibida. Eu me espelho muito nela. Minha mãe é uma mulher simples, humilde, mas acima de tudo muito honesta. É nisso aí que eu busco ser o que eu sou. O que ela tem de tranquila, eu tenho de exclusiva. O que eu posso identificar entre eu e paiinho é a questão de força, de ser guerreiro. Meu pai começou a trabalhar desde cedo. Eu também, né? Me identifico nisso. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Extrovertida, carinhosa, protetora. Eu busco, assim, me relacionar com as pessoas do mesmo jeito como eles me tratam, na verdade. Com certeza, Rogério, meu marido, se parece muito com a minha sogra em relação à alegria. Eles não conseguem ficar tristes nem nos piores momentos. Se a gente aparece com a minha sogra, além da termoseia, saiu cozinhar super bem. O Coroa gosta de tudo certo, tudo pra ele tem que ser direitinho e o meu espelho é ele. Assim, a minha referência como pessoa é meu pai. E eu também me pareço com a Ford. E eu também me pareço com a Ford. Também me pareço com a Ford. E eu também me pareço com a Ford. Mas eu também me pareço com a Ford. Eu também me pareço muito com a Ford. E eu também me pareço com a Ford. Mãe, é pra você. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos. Meu coração vem transformar. O Cristo, um novo ser, cada vez mais. E eu também me pareço com a Ford, um novo ser. Eu também me pareço com a Ford. Um novo ser, cada vez mais. Obrigado.